Felicidade Todo mundo quer Todos procuram Muitos encontram Alguns deixam escapar Felicidade É poder dormir e acordar Para a vida Felicidade é ter uma família Feliz Felicidade é ter pessoas Especiais Para trocar abraços e beijos Felicidade É poder realizar Alguns desejos Ter um trabalho É motivo de felicidade Ter um amor, receber sorrisos Dividir sonhos É motivo de felicidade A felicidade é simples Humilde E gratuita Somos felizes Com muito pouco Com o essencial E sem fantasias Felicidade não tem grife E muito menos é moda Os tropeços nos mostram O quanto éramos felizes Valorizar pessoas Sentimentos E momentos É manter a felicidade Por perto Não precisamos de diplomas Dinheiro E um amontoado De coisas Para sermos felizes Um simples almoço Com a família E amigos No domingo de manhã É motivo de felicidade A felicidade A felicidade é um troféu Que não conquistamos Sozinhos Queira ser feliz Todos os dias Você comanda Esse sentimento Uma vida feliz Depende De cada um de nós Entende A felicidade A felicidade Porque This time We need to do I'm coming home To stay I'm stuck on you Got this feeling Down deep in my soul That I just can't lose Legenda por Sônia Ruberti